Vai ser nós dois contra o mundo A gente pula do muro Só pra se ver, só pra se ter Ultimamente eu quero você E eu nem sei porquê Acho que é o jeito que nós se trata Queria que fosse namorada, gata Amo ouvir a sua risada Fala que minha voz te deixa encantar Oh vida, amo seus ciúmes Amo esse seu jeitinho Quando eu tava chorando, tu brotou e chorou comigo Não me vejo como antes Não me vejo mais sozinho Sempre, toda vez eu lembro Um momento feliz antiga Amo seus ciúmes Amo esse seu jeitinho Quando eu tava chorando, tu brotou e chorou comigo Não me vejo como antes Não me vejo mais sozinho Sempre, toda vez eu lembro Um momento feliz antiga Me ajuda a tirar ela da minha cabeça Ela é linda, tem cabelo cacheado Quero casar com essa linda morena Vem pro meu quarto Aqui tem espaço pra gente ficar juntinho Parecendo sideral Te dou um anal de ouro, já mancha em outras paradas Elas querem seu lugar, mas só sabem falar mal Pois é, eu prometi que eu ia casa com essa mulher E eu vou cumprir essa promessa Só depende de nós dois sem atitudes de criança A gente fica junto e o nosso amor avança Como todas que eu fiquei, nenhuma faz como tu faz Só não age estranho e legal tanto faz Vamos falar o que a gente sente Vamos se resolver com um queimar quente Vai ser mais dois contra o mundo A gente pula no muro Só pra se ver, só pra se ter Ultimamente eu quero você Oh vida, amo seus ciúmes Amo esse seu gentil Quando eu tava chorando, tu brotou e chorou comigo Não me vejo como antes Não me vejo mais sozinho Sempre, toda vez eu lembro Um momento feliz contigo